Artur Aguiar e Maíra Cardi é um casal que vai, volta, volta, vai, fica, vai, leva, sai, eu não entendo mais nada. Pergunta aí, como vai ficar esse casal em 2023? Se você conseguir responder isso realmente, você consegue tudo. Lu, você se lembra que no Super Pop estava a Sônia Abrão, acho que você também estava, e eu fiz a previsão logo no começo que o Artur ganharia o BBB. E nessa previsão, eu ainda disse que ele estaria muito bem na vida profissional, iria crescer, mas na vida amorosa, no casamento, não estaria bem. E ele não volta, chegou ao final. Bom, mas eles já foram voltar dez vezes, não? Eles já foram, voltaram, foram de novo? Não volta mais, escreve. Agora não volta mais. Hoje eles estão juntos, inclusive, Roberto. Já voltaram? Eles podem falar, não, eu vou contar, não voltaram o relacionamento, mas eles estão passeando, eles estão num cruzeiro hoje. Mas não é pela filha? É, eles estão falando isso, que é pela filha. Ela dorme em dois quartos ou no mesmo quarto? Ah, eu já não sei, Lu, mas eu não duvido de nada. Ela fala que é pela filha, né, Aaron? Pode ser. A Maíra falou que cravou, que não vai voltar, que ela está tendo uma boa convivência com o Artur, que os casais que têm filhos deveriam agir assim. E no cruzeiro? E no cruzeiro justo? Agora, num cruzeiro... Eu acho justo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Roberto. Robério, Robério, você ainda não cravou, você disse que eles não vão voltar, não é? Não, é uma previsão. Não voltam mais. Eles não vão voltar. É possível cravar um casal que seja alma gêmea? O que é esse cravar que você está falando tanto hoje? É, eu não sei, eu peguei essa mania. É possível descrever um casal que é alma gêmea, mas que não fica junto mesmo assim? É isso que eu queria saber. Eles são um casal que tinham que se encontrar, são alma gêmea, mas o tempo acabou ou a alma gêmea fica para sempre? Aí vai até para a próxima vida, né? Não é? Recapitula, né? Eles tinham um karma para cumprir aqui na Terra. Isso que eu ia perguntar, cara. E já cumpriram. Cumpriram bem, hein? Cumpriram. E muito bem. Ela foi muito importante. Ela foi guerreira com ele, né? Nessa recuperação dele. Sim. Porque ele vinha muito mal. Vinha. Muito mal espiritualmente. Ele vinha muito mal com ele. Ela foi muito importante. Como você disse, aí vai nascer uma grande amizade. E é de outras vidas essa história? Mas o amor acabou. Essa história vem de outras vidas? Como você falou de cara? Lógico, tudo. Quem você conhece aqui, você traz de outras vidas. Entendi. São outras vidas. Então você tem um relacionamento, acabou. Porque acabou o karma. Por isso que não é alma gêmea. Por isso que alma gêmea é aquela que vem e fica para sempre. Para sempre? Todas as vidas está lá a pessoa? Todas. Eita. Você tem mais de uma alma gêmea? Quem? A pessoa pode ter mais de uma? Pode. Pode ter mais de uma? Não, não. Não. Pode ter outros sentimentos, outros amores, outras convivências. Mas alma gêmea é uma só. Quando uma pessoa, no amor, ela não consegue levar um casamento para frente, é porque ela tinha aquele tempo para cumprir de karma. Acabou aquele tempo, acabou o casamento. A alma gêmea é aquela que você encontra e vai até o final da vida. Talvez você venha encontrar a tua alma gêmea, mas no final da vida. Isso parece, gente, explica muito o que aconteceu no Big Brother, né? Falaram que muitos dos motivos das brigas dos dois foi porque a Maíra pegou a frente da carreira do Arthur e começou a ordenar... Lógico, tudo que ia morrer. Mas ela ajudou pra caramba, não? Eu achei que ela foi essencial para a vitória dele. Muito. Mas disseram que depois que ele saiu, ele começou a se sentir sufocado e isso... Tiveram as brigas aí. Esse era um karma que eles tinham que cumprir profissionalmente, ela ajudar ele a descancelar. Não só profissionalmente. Eles têm uma filha, não tem? Tem. Não só profissionalmente. Era um karma que eles tinham que viver, trazer essa filha e ter o relacionamento que tiveram e ela tem a importância que ela teve na vida dele. Isso eu falo com muita tranquilidade, porque ela buscou um eixo pra ele. É verdade. Essa vitória dele foi o equilíbrio dela. Diz que eu sei o que ele... Ajudou. E ela disse que não volta de jeito nenhum com ele. Pode cair um raio na cabeça. Bom, então a pergunta é, Roberto, as portas estão abertas ou fechadas para o casal, Maíra Cardi e o Arthur Aguiar, em 2023. As portas para o casal estão fechadas. A porta está fechada. Fechada. Eles vão passar por muita dificuldade. No relacionamento. Muita. Não só no relacionamento, no todo.